No vídeo de hoje, galera, nós vamos fazer uma brincadeira super legal, que se chama Não Beba o Todinho Sabotado! Pra esse vídeo eu chamei aqui o Joãozão Ei, guys! Rei da Chocolatada! Andamos com... Elf! Letícia! Bibi! Ei! Carolyn! Oi! E Carolzinho! Eu! Bom, gente, acho que vocês já assistiram os outros vídeos que a gente fez de sabotado. É muito da hora, mas eu vou explicar primeiro porque deve ter gente nova e também porque a Bibi nunca jogou. Nossa, eu tô com medo. O negócio é louco, gente. Hoje vai ser o Todinho, né? Então a gente vai pegar uma tumbuca e a gente vai tirar o papel. Nesse papel tem a opção de ser Todinho normal ou Todinho Sabotado. Aí a gente vai falar pra produção qual que é o nosso. Obviamente a gente não pode falar pra ninguém, né? Pra não acabar a surpresa. E aí a produção vai trazer os Todinhos. Aí cada um vai começar a tomar. Toma uma vez e aí, cara, tem que fingir plenitude. Tem que fingir que tá de boa. Principalmente se a pessoa errou o sabotador, né? Por quê? No final da rodada, depois que todo mundo tomar, aí a gente vai fazer uma reunião pra tentar descobrir quem que é realmente o sabotador. E aí, cara, se o sabotador conseguir sair de boa, né? A gente conseguir, sei lá, por exemplo, o pessoal vota em outra pessoa, aí o sabotador vence. Agora, se a equipe se junta e descobre quem é o sabotador, aí a equipe ganha. Fechou? Então basicamente é isso. Vamos ver quem que vai vencer, quem que vai se dar bem, quem que vai se dar mal. Porque Todinho, com sal. Não, pai, deve ser o amor de Deus. Eu acho que vai ser muito difícil de disfarçar, mas vamos ver. Fechou? Então vamos começar esse negócio. Eu sou o Resente e bora lá! Chacoalha! Chacoalha do boca! Eu tiro primeiro. Pega aí. Não é bom, eu sou o Resente. Eu sim. Bebi, aí você lê, só que não mostro pra ninguém, tá? E também não fala nada. Cuidado que o pai dele fica bizoiando. É, bizoiando. Pro último papel seu sabotado é muito azar. Muito azar. E pro do meio também ser, é muito azar. Não, você viu o meu? Eu não vi o seu não, tá louca. Nossa, tá difícil de abrir esse papel, cara. Olha se todo mundo ficou olhando pra mim. Eu não vi o meu, mas a Carol ficou olhando. Demora pra abrir o papel. Se a Carol tá olhando é porque tá estranho. Ih, a Carolzinha já tá rindo já. Quer disfarçar? Joga aí, joga aí, joga aí. Ai, ai. Beleza? Ih, Matisse, o que foi esse ai, ai? Arruma, uai. Temos já um sabotador, hein, gente? Isso é verdade. Então agora sim, produção pode trazer os todinhos. Vamos começar esse negócio, então. Então já temos aqui os todinhos safados. Tá geladinho. E ó, eu gostaria de fazer um discurso. Que discurso. Ah, ele tá tentando me copiar. Eu sei que um de vocês é o seu avançador. Ah, que engraçadão. É mesmo? Um dono do Flash. E eu sei que um de vocês tá muito triste. Ai, ele é muito campeão, velho. Por quê? Esse todinho vai ser muito gostoso. Vai, então vamos lá. Vamos começar com você, Javião. Vamos lá. Vai lá. Vai lá, meu chapa. E o bom... Ai, que delícia. Na verdade, o difícil é que esse canudo não dá pra ver se tá tomando. Abre a boca. Gargão. Não. Isso é um... Não, que encol... Meu, que encolha. É, ok, ok, ok. Tá querendo mostrar serviço? Tá querendo mostrar serviço? Isso me lembra quando eu nadava no meu clube e comia um pão de queijo junto. Nossa, é muito bom. Ok, então foi o João. Olha a Moscone. O cara tá vazando, né? Estranha. Estranha, Moscone. Olha a cara dela de pamonha. Ai, que gostoso. Nossa. Parece muito que ela engoliu, tipo, tá ruim, mas eu vou fingir que tá bom. Não, juro, tá muito gostoso, juro. Ok, Ana Moscone. Letícia. Ai, ai. Tá cheio demais, Letícia. Tá nervosa. A Letícia não me engana, gente. Ela não me engana. Ah, acho que desceu assim, geladinho. Acabou demais. Minha emenda agora. Ai, Pedro, você tá falando de todo mundo, né? Que não vai ser agora. Olha o bico, olha o bico, olha o bico. A tartaruga. A tartaruga. Sei não, hein? Tá querendo? Tá servindo? Tem um mecançadinho ali, hein? Olha o bêta, mano. Sabe o que eu gosto? Eu gosto quando acontece isso. Ah, você fala isso. Quando pegam e ficam querendo colocar um rótulo em mim, de sabotador, e não é. Aí eu te perdi. Tá mais um gole. É um safado esse gole. Safadão. Não, ele tá tomando bem, acho que não é ele. Bom, ok, vamos lá. Bibi, Bibi. Não tá tomando. Não tá. Gagarejou, hein? Gagarejou. Pode acabar com o todinho. Gagarejou. Tá bom, tá, tá bom. Gagarejou. Como que é? Gagarejou. 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 Vai lá. Carla, sua vez. Ela tá triste. Eu? Meu filho. Vamos lá. Ó. 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 Ó a cara de bunda. Fez uma cara de bunda. Ó, gente, vocês ainda acham que sou eu e o time vai perder. Ah, tá bom. Ok. E por último, Carolzinha. Foquem nela. Nossa, a Carlita tá muito suspeita. Eu, ó. Nossa, ele tomou. Ah, ele tomou. Ai, cara. Ai, cara. Tá salgado. Tá salgado. Gagarejou. Quem pediu um copo d'água, a gente já sabe. Cara, Deus. Gente, amou um gelado meu. De tudo. Você bebeu tudo? O gelou. Bom, agora. Agora é o momento. Nossa, tá complicado. A galera tá cada vez mais apeliz e ator. Bom, vamos lá. Vamos começar com o seu voto, João. Minhas aulas de física mostram que quando coloca sal e algo gelado, fica mais gelada ainda. Verdade. É? Verdade. Caraca. Porém, a brincadeira d'água é gelo. É? Se eu errar, do céu, sal e gelo. Sal e gelo. Ela também tá muito. Ela tá esquisita. Toda vez cai na minha radiola. Ela tá muito quietinha. Ela pega o meu radiola e vai viver assim, ó. Radiola. E aí, gente? É o seu voto. É o voto no peito da Carol. Só que também você tá muito feita. Tá muito, né? Eu? É, ele engoliu com a boca. O Pedro, quando tá ruim, ele vai assim, ó. É, verdade. Ela sempre faz esse bico e ela nunca percebe que eu sempre faço esse bico. Não. Mas tudo bem. Não. Um voto pra Carol. Ana, moça. Bom, eu tô aqui do lado. Oh, meu Deus. E eu vi que a Letícia ficou muito nervosa. Meu Deus. E eu vi que ela já apertou o negócio e derrubou nela. Já tava nervosa. E ficou muito quieta. Então, o meu voto é na Letícia. Poxa, tu vai se lascar. Letícia, seu voto. Eu vou votar na Carolzinha também. Meu Deus, tá todo mundo doidão de pão de queijo. A colada dela foi meio estranha, entendeu? Pelas minhas aulas de física. Tá congelado, entendeu? Quando você coloca o sal. O que você tá fazendo? Não tá. Fica mais gelado ainda. Meu Deus do céu. Ele tá tentando tirar o foco dele. Ele tá tentando tirar o foco dele. E o meu voto é em você. Bibi. Ela é Bibi? Ela é Bibi. Você fica com o dedo assim, ó. Tá, eu tô com um ponto. Eu tava... Nervosa, né? Achando... É que eu tô muito entre esses dois. Eu? Eu? Primeiro porque não tem motivo pra ser eu, então você tá querendo tirar o... Ele tá tentando tirar o foco dele. Se eu fosse querer tirar, eu ia nela, porque ela tá com mais votos. Não, você tá tentando tirar o foco. Mais uma vez tentando tirar o foco. Eu tô zero pontos. Eu tô zero pontos. Tô zero pontos. Tô zero pontos. Tá, o meu voto vai... Vai na Karol. Três votos na Karol. Gente, o povo tá maluco, tá doidão. O meu voto é... Eu tô muito na dúvida, Karol e Letícia. Gente, Letícia tá nervosa aqui, tá? A Letícia, ela sempre que tem brincadeira de comida, ela é muito ansiosa pra comer. Ela fala e ela tá muito coqueta. Mas também o todinho congelado tá estranho. Amiga, não tem nada a ver esse negócio da física. Então, tem tudo a ver. Meu voto é na Karol. Quatro votos. Karolzinha, qual o seu voto? Demais. Meu voto? Mas vai acabar que o seu votador não tomou um voto agora. É o Pedro Afonso. Meu voto tomou a minha vota. Tomou agora. Ok. Agora, Karolzinha. Olhe pra câmera e diga, você é a sabotadora? Não! Ah, não. Pera aí! É aqui, ó! É a Letícia. Eu quero ver gente quebrando a cara. O meu tá frio. É o Pedro, velho. Letícia, você é a sabotadora? Não. Então, não. Não, não faz isso. Não, não. Eu adoro esse negócio. Olha, o sabotador, levante a mão em três... É a Bíblia. É a Bíblia. Um e... Sabia! 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 Mentirosa! Sabia! Ô, Delícia! Sou trírica! Cara, você me mandou meu fulho. Eu fui o Sherlock Holmes. Mas, Numa, você é muito atriz, cara. O finalzinho tava com mais sal ainda. Cara, eu vi, eu juro. Você fez assim, ó. Chum, chum. Com o piloto twist. Chum, chum. E aí... Chum, chum. Meu voto é em você. Caraca! Eu poderia ter feito... E aí, eu acertei. Eu acertei, tá? Mas o time errou, né? Porque o time quis ir aqui, ó. Toda vez cai em mim. Olha lá. Toda vez. Bom, cara, e eu sabia que era o Bíblia por causa do início. Sim, eu fiquei nervosa. É, né? Bom, enfim. Agora vamos para a próxima rodada de São Paulo também. Secoalha, porcaria da puta com o bumbum. Peguei. Acorde. Já pegou, Pedro? Ixi. Senti a presença, hein? Ah! Ops! Pegou! Ah, não pegou! Você não pegou? Eu fui pra pegar e você tirou o pote! Para, Pedro! Você é a última. Por que isso comigo? Vai. Ai, meu Deus. Gente, injustiça! Cada um pega o seu e olha. Três metros de papel. Êêêê! Veste do sábado. A palavra sabotadora é mais... Ô! Sazão, Iunda! Eu não vi. Nossa. Ok. Eu acho que é a Carol. Ah! Eu sou eu, irmão! Eu acho que é a Letícia tremer nas pernas. De novo eu? Ih! Já coloquei. Já coloquei. Ah, já que sou eu. Temos um sabotador. Produção, traga os totes. Temos aqui já os todinhos. É! Jás os todinhos. Jás os todinhos. Vamos começar com você, Carolzinha. Que isso, Carolzinha? Tava olhando o quê? Tava olhando se dá pra ver o sal. É, tava olhando muito pra ver se tem o sal. É, quem faz o... Bibi, é difícil. É muito salgado? Por que você quer saber? Tá com medo, Pedro? Não, é porque eu quero ver se você tá com medo. Eu não tô. Então, beleza. Ó, já foi? Ó, bocão. Caraca. Que delícia. Ela fingiu muito bem. Ela não tomou. Tomou. Ok, ok, ok. Vai lá, vai lá, Carla. Nossa, eu não escutei foi nada. É um melórezinho. Fingiu. Gente, não dá pra olhar por causa de vocês. Para, olha aqui. Eu vou tomar de novo, ó. Olha pra mim. Engole. Mano, engoliu com muita dor, velho. Juro com muita dor. Minha, se vai estar lá, você vai cair dura. Bom, beleza. Agora, vai lá, Bibi. De novo ou seria complicado? Ah, eu morro. De novo, você é triste. Ah, agora tá bom. Sei, se agora tá bom. Não perdi a minha... O meu foco é você. O cuspidadinho em você. Aí começa uma guerra. Ok, agora é minha vez. Olha lá, o biquinho. Olha que cara de triste. Olha o biquinho de novo. Ele dá triste, gente. O biquinho dá caro. Olha lá. Ela tá segurando a mão. Chega pra ir assim, olha. Mas ele tá bebendo até... Mas é porque ele chega. Chega, olha ele. Deixa eu falar uma coisa. Ele ergueu o canudo pra não pegar lá debaixo o sal. O sal do canudo. Faz sentido. O que eu mais gosto nesse jogo é que a galera, ela quer tipo assim, pegar uns pontos de Sherlock Holmes. A veia deve estar saltada por quê? A veia. A vermelha aqui, ó, gente. O meu cabelo acho que cresceu um pouco. Eu percebi quando ele tava bebendo. A orelha deu uma levantadinha assim, ó. Foi. Bom, agora a Letícia. Não adianta ver essa cara em risco, não. Ela ergueu o canudo também. Não, é porque na hora que eu suco, o bicho sobe. Não, olha que sobe. Vê meu de novo. Chega, chega. Pega lá que você é bandido. O poder do seu negócio é bandido. Vai, vai, vai. Nossa, o nariz dela tá tudo vermelho. Meu Deus, véi. Ah, cara, eu tava achando que era o piso agora. Ok. Vou dar uma to sugada. O bicho sobe. Agora pegou ela do fundo. Doeu muito. Beleza, Ana Moscone. Nossa, também no começo ela tava... Hum, ó, agotoso. Bebeu rápido. Amiga, bebe rápido. Toma mais. Ok, ok. Vai lá, Jo. Mas já sei. Seus sofogos. Eu já sei. Olha aí, ó. O que é isso? Olha aí, que bebeu. Beleza, vamos pra votação. Eu já, assim, não tenho dúvidas. Eu tenho certeza. Começa a votação com Carol. Ai, não comece comigo, eu tô com dúvida ainda. Vai, vai, vai. Tô na dúvida, Ana Moscone. Analisa os fatos. E do Pedro. Nossa, vai errar. Eu acredito não seja não, eu tenho certeza. Ixi, que que é isso? Amiga, não sou eu. Ok, um ponto. Cara, a Carolzinha, ela erra tudo. Vai. Mentira, ela já... Carla. Eu tenho certeza que é o Pedro Afonso. É a gota do dedo aí. Dois votos. Ai, vai ser gostoso. Vai, Bebi. Vocês dois são nele? Aham. Cara, confia. Vai na Letícia. Amiga, confia na gente. Olha. Vai na Letícia. Ele tá jogando pra mim porque é ele. Se ela votar em mim, se você votar em mim, é porque é você. Amiga, eu não quero abração dele, amiga. Você engatou. Mas tudo bem, vai, vai, vai. Porque eu vi, eu acho que é... A... Pedro Afonso. Você tava do meu lado, você viu o tanto que eu vi. Ai, meu Deus. É o Pedro Afonso, gente. Ok, ok. Três. Eu vou em tu também, que tu vai fingir. Tu vai fingindo. E ainda bebe assim. O biquinho dele. Faz um biquinho pra fingir. Você jogou bem. Quatro. Ai, ai. Você já votou? Ah, eu voto em você, Letícia. Ah, ela esqueceu. Eu voto em você, Letícia. Você tá muito. Não, tá esquisito também. Gente, amor de Deus. Cara. Vocês não querem mudar o voto a alguém. Não, eu tô achando estranho. Não muda, é o Boscone. Eu vou dar o Boscone. Eu mudei meu voto, é você. Véi, você tá jogando com o time ou você jogando com outro time? Com o time. Não enganei aqui, não enganei, mas você fez assim, ó. Nossa, véi. Nossa, então é a Ana. É a Ana. Eu posso mudar meu voto? Toda vez isso que a gente vai mudar, mas a Ana ficou nervosa. A Ana ficou nervosa. A Ana ficou nervosa. Ela ficou nervosa. A Ana 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 ficou nervosa. Vai mudar? Vai mudar? Não, gente. Amiga, olha pra mim. Gente, última pergunta. Vai mudar ou não vai? Vai mudar ou não vai? Mudei. Mudou? Ok. Você? Não. Ok, você? Meu Deus. Bibi. Bibi não muda. Eu não sei o que é mais. Não vou mudar. Não vou mudar. Porque a gente tá mudando, mas tá indo na Ana. É, porque... E ele quer que vá na Letícia. Então pra ele, mudando dele, tá ótimo. Ai, cara, você é legal! É tudo estratégia de jogo. Vou tentar em tu. Ok. João, você é o seu voto. Meu último voto. Eu mudo meu voto. Não, não. Cara, eu... Vocês estão vendo como é que é o negócio? Então tá, quem engasgou aqui não fui eu, né? Vai, João. Vai, João. Vai, João. Vai, João. Vai, João. Vai, João. Ele é esperto, né? Cara, confia, João. Não, aí vocês vão sair pra lá. Você sabe que ela vai ficar brava. Ela vai ficar brava. Ai, você tá vendo? Ai, você tá vendo outra coisa, gente? Não vê? Gente, não, cara. Pessoal no Pedro. Ai, você viu o que ela fez? Não, não sou. Você viu o que ela fez? Não, não sou. Vai, João. Você vai contra as suas regras. Vai, João, Peter. Nossa, esse jogo tá muito bom. Nossa. Vai. Eu pego! Vai logo, cara. Eu voto... Ela não votou. Tá com medo de ficar... Maju! Tá com medo depois. Eu voto de você. Nossa, tá com medo. Ele tava com medo de não brigar. Quatro votos. Putz, cara. Se for você, Ana. Enfim. Segura na moção. Não sou eu. Eu vou votar. Eu... Presta atenção. Presta atenção. Eu... Não sou o sabotador. Não é. Não sou eu, velho. Não sou eu. Não sou eu, velho. Vai, fala. Não sou. Eu sou o sabotador. Eu tenho raiva de vocês. Eu sabia que ela... Ela não me pena. Ela fez a lei nos ódios, ó. Não, não era isso. Ela viu o olhar do João na hora de contar pra vocês. Não sou eu. Não é isso, velho. É porque assim... Eu... Eu... Eu ia na Letícia porque a Letícia engasgou, tossiu, fez tudo. Aí... Depois que eu vi ela na Moscone alterada, brava e... E um detalhe. E um detalhe. A hora que você votou em mim... Não me entorre. Você votou na Letícia. Eu falei, nossa. Aí eu quis trocar. Não, mas deixa eu falar. É que, velho, você tem que se defender. Você tem que fazer alguma coisa. O sabotador tem que se mexer. Vai ficar aqui? Uai, eu tô nervosa. É o jogo. Caraca, essa rodada foi boa. Não, foi boa, foi boa. Não vale nada. Beleza. Agora vamos pra última rodada. Última rodada. Cara, essa daqui foi boa. Vamos lá, última. Uuuuh, o negócio tá brusco. Quero só ver agora. Você ficou com medo? Eita. Ai, safado! É você. Não, não sei. Eu nem li. Tem que jogar pra cima, né? Ah, caraca. Cada um é o seu, hein? Cada um é o seu. Nossa, velho, eu já peguei o jeito de cada um aqui dessa mesa. Eu também. Eu não erro. Toda vez fala que é. Eu também. Tá, agora eu não consegui ver. Essa vez eu não erro. Cara, agora é você. Olha o que é. Só um detalhe. As duas vezes eu acertei, tá? As duas. Fiquem ligados em mim. É, porque agora deve ser ele. É, o pé dele é safado. Ah, beleza. Bota em mim de novo e errem, seu salafraz. Ok. Agora, vamos lá. Temos um sabotador. A produção pode trazer os todinhos. Vamos começar a última rodada. Vamos começar com... Comigo? Sou eu. Ai, amigo. Que isso, velho. Vai. Eu sei como você é. Mata, mata tudo. Porque tá provando. Aham. Tá provando demais. Já deu o tempo. É, porque é uma delícia mesmo. Tá querendo provar muito que não é ele. Cara, você é meu voto, gente. Você é meu voto. Desculpe. Ih, começa agora. Eu sei que não sou eu. Enfim, vai. E eu sei que não sou eu. Não sou eu mesmo. Bebeu pouco de novo. Mas, meu Deus. Vocês estão com a minha boca aqui. Meu Deus do céu. Opa. Nervosidade de novo. Nervosidade de novo. Eu, hein. Quem não teme, bebe de novo. Quer beber duas vezes. Quer beber terceira vez? Vou até beber de novo, ó. Desculpe. Minha vez. Presta atenção. Nossa. Nervosidade de novo. O baú tá errado. Olha aqui. Ele deu uma provadinha antes, gente. A tartaruga. Ele tá sentindo. A tartaruga. Ele tá sentindo lá no fundo. Sentiu. Tranquilo. Bibi. Vai tá rindo? Vai, Bibi. Bibi tá muito calada, gente. Ela tá quieta. Ela tá quieta. Eu tô observadora. Tô só olhando aqui as expressões de cada um. Ok, ok. Maravilha. Vamos lá, Carla. É, né, Carla? E esse risinho aí de cana de boca? Eu tô avisada. Eu sou assim. Vocês ainda não aprenderam, gente. Ó, vai ver de novo. Ela é difícil. Vai, Carla. Vai, Carla. Tá congelado de novo? É. Não tá congelado, tá sabotado. Incrível. Tá. É legalzinho. Não tá congelado, né? Tá salgado. Tá não. Ah, é muito difícil. Tá muito difícil, velho. Tá muito difícil, velho. So let's do this. Tá muito difícil, velho. Faz o nariz. Começa você. Eu? Ai, meu Deus. Tô em dúvida entre Pedro Afonso e Letícia. Eu de novo. Como sempre? Como sempre? Cara, porque ele é suspeito, velho. Você sempre é suspeito, velho. Você sempre é suspeito. Porque ele é muito direito, cara. Ele faz muito direito o negócio. Mas eu vou botar na Letícia, porque ela tá muito quieta. Agora pronto. Ai, se eu mexo demais, sou eu. Se eu não mexo, sou eu também. Meu Deus, não sei o que que eu faço, mas não. Eu não sei o que eu faço, mas não. Mas não. Mas não. Mas não, fingi. Desculpa! Cala! Vai lá, então. E por enquanto, a bandida. A Letícia. Carla, seu voto. O meu voto é na minha amiga Carolzinha. Eita! 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 Por surpresa. Não. Porque ela tá muito quieta. Eu não acho. Mas se eu mexo, eu sou eu. Tá igual a... Gente, vocês estão tudo com Ctrl C, Ctrl V hoje, copiando as falas. Ai, Deus. Eu não acho que a Carol não... Eu acho... Eu acho que é a Ana Moscou. Não, velho! Não existe... Agora ela não vai ficar brava pra dizer que não é ela. Porque ela fica brava na última, né? Não, mas é que... Não vai ficar brava. Deixa eu falar. Eu jogo com o time, gente. Não sou eu. Não sou eu. Não, velho! Tá passando. Mas aí é o jogo, uai. Vocês tem que confiar no que vocês acham. Então... Mas vocês percebem que ela tá muito mais calma. Ela não se alterou agora. Uai, tá fingindo, uai. Se no outro ela foi alterada, agora ela vai ficar na mão. Não vai ficar na mão. Tendo o quê? Urgente! Ok, então a Bibi fez o voto dela, agora é meu voto. Ai meu Deus. Mas tem que ficar assim... Pedro tá estranho, gente. Vocês dois estão me caçoando. Eu também tô sentindo isso. Eu sinto que é um dos dois. Ou a Carolzinha ou o João. Eu juro por tudo que não foi eu. É óbvio que ele vai jogar pra gente. Tá cruzando o dedo do pé, bem óbvio. Tá óbvio. Ju, não sou eu. Não... Vota em mim. Não sou eu. Eu tirei normal. Vida, você tá diferente. Eu tirei normal, juro pra você. Você tá muito estranho. Ju... Não! Pelo amor de Deus, cara! Não sou eu. Não sou eu. Carolzinha, você tá muito estranha. Olha ali, ela consegue olhar nos meus olhos. Mentirosa. Vamos ganhar essa. Cara, que difícil, velho. Mano, tá muito difícil, juro. Porque o João Vitor, quando é ele, ele tipo, ele... Ele... Nossa senhora, ele quer chupar o negócio todo, ele quer comer tudo. Verdade. E aí ele... E aí ele vai lá. E aí depois é ele. O Pedro falou, não falou nada. É que o sal bateu na cabeça ali, ele tá falando nada com nada. Ih, gaguejou. Gaguejou. Então, meu voto é seu. Cara, é ele, velho. Nossa, agora eu realmente tô confusa, velho. Tô em dúvida também. Enfim, vai. Agora é difícil. Tô em dúvida entre o João e a Carolzinha. É óbvio que você vai estar em dúvida, porque eu votei em você. Tu tá sem nenhum voto, né? Tô, mas juro... Vé, não sou eu. Eu não acho que é a Carolzinha. Não sei. Então eu vou na Carolzinha. Três, vou na Carolzinha. Chumbo trocado não dói, né? Gente, tá difícil? Ana Moscone. Ferrou. Ferrou. Não sou eu. Vida, você tá diferentão. Amor, você me conhece. Nossa, esse me conhece é muito. Quem me conhece sabe? Essa é a asada. Nenê, é você. Meu Deus, não. Nenê! 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 Que que eu faço pra vocês acreditarem? Vamos ganhar! Agora ele ficou... Com rabos. Pelo amor de Deus, velho! Amiga! Quero muito saber quem é essa. Não sou eu. Não sou eu, Vida. Você me desculpa se não for você. Não sou eu. Qual é o seu voto? É do João. João, dois votos. Ai, Vida. Dois votos em você. Levanta a sua outra vez. Que dois. Só um voto. Só um voto. E o seu outro voto? Não, não adianta. Não sou eu, Vida. Eu voto em você, seu safado. Não, não adianta. Não, não adianta. Você tá de covenção de brinde de sangue. Nossa, meu Deus. Leitista também tá estranho. Meu Deus. Leitista. Eu sempre tô estranho. Eu sempre tô estranho. Não, não. Eu sempre tô estranho aqui. Você tá quieta, meu amor. Meu Deus do meu amor. Quando é você, você... Quando não é você, você tá assim ó... Falando de todo mundo. Tá bom, beleza então. Ah, é tu agora. Tá bem certa. Ok. Agora, o negócio é o seguinte. A votação foi feita. Alguém quer trocar algum voto? Só deixa eu te falar uma última coisa. Você viu que eu tô no rastelo do negócio. Se estivesse com sal, eu já estaria tomando sal puro. Tá querendo se explicar demais. Sim, eu acho que isso é o normal. É o que você faz. É o que você faz. Cara, tá bom. Bom, ok. E agora... Ai, velho. Tô nervosa. A câmera vai até a mais votada. O que você tá mexendo no meu voto? Pra ver quem tomou muito. Pra ver quem tomou. E? Carolzinha, é ou não é você? Gente, eu vou falar uma coisa séria. Não sou eu. Não é só votadora. Ok. É a Letícia. Tenho certeza. Quem foi o outro mais votado? João. Tá empatado. Um a um a um aqui. Vai no João Vitor. E você também tá com um seu safado sem vergonha. É? Safado sem vergonha. É você ou não é um sabotado? Ai, que ódio. Não sou eu. É ódio que sou eu, velho. Pedro, é você. Eu tô falando. Não dá ao Pedro. Pra mais de Deus, gente. Só louco. Assume! Assume! Assume, Pedro, que é você! Ele é muito falso. Assume que é você. Assume que é você. Assume uma baixa. Eu faço! Do meu lado! Do meu lado! Tenho certeza! Eu sou eu! Eu sou eu! Não sou eu! O sabotador! Levante a mão em 3, 2, 1. Subasta! Olha ela tomando! Que ódio! Ela pipoca só na boca! Não atacou! Não atacou! Cara, eu juro. Agora pra mim tem aquela cena de filme, mano. Porque eu virei e eu falei... É o João! Tá falando! Não, não é! Eu fui aqui e tal. E a galera falando na minha cabeça. Eu só ouvi a Letícia. Tipo... Fala a verdade, Pedro! Fala a verdade! Aí eu tipo... Olhei pra ela e falei... Caraca! Mano, é muito difícil! Vocês não me levam a sério, né? Ah, é caralho! Fui eu, minha gente! Fingi muito bem! Fingiu não, porque eu não me... Só voltou! Não acreditou! É! Enfim! Galera, é isso! Então, nessa brincadeira aqui, os três... Os sabotadores venceram? Sim! Sim! Bate aqui! Meu Deus! Mandaram bem! Cadê, Bibi? Bate aqui! A gente arrasou! Bom, é isso! Espero que vocês tenham curtido esse vídeo! Gostou? Deixa o like, muito joinha! Se inscreve no canal pra você não perder nada! E lembra de seguir todo mundo aqui! Segue lá! Valeu! Segue lá! Um beijo pra vocês! Valeu, falou e... Tchau!